Alô galera de Recife, dia 27 de junho e dia 13 de julho tem o Leigo Itabacudo com vídeo especial de férias. Dia 27 com Ed Gama do UTC e Drailton Oliveira e dia 13 de julho com Moisés Loureiro e Vitor Camejo. Ingressos promocionais à venda no primeiro link da descrição. Então fala galera do Tá Gravando, hoje estou aqui na Praia de Bró Viagem para começar mais um vídeo. Hoje estou aqui com elas, com... E com... É, elas são tímidas, não querem aparecer, não querem falar. Então vai começar mais um mande a sua logo após soltar a vinheta. Fala foi assim ó, fui. Foi. Aguardo o processo viu. Licença, você sabe disso eu estou muito longe do Marco Zero? Tá. Estou. Média. Estou por aqui pela mão média, aí você vai sair na aurora. Por aqui é? Aqui ó. Espera aí, quanto tempo mais ou menos? Marco Zero. Tempo? É. 20 minutos. Então não chega mesmo né? Está bom. Estou aqui na aurora no final dessa rua, aí já vai indo para, para o lado de lá, do lado dos barretos. Beleza. Beleza. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Tá muito longe para ir a pé? Tá muito longe para ir a pé? É. Obrigado. Obrigado. Pessoal, te falando com você, na verdade isso aqui é meu. O moleque, meu Deus do céu, você quase matou. Na verdade isso é uma pegadinha, está gravando a vida toda. Moleque do céu. Nossa, você viu garoto? Tem bicho no agente na foda. Eu tenho salvado o agente agora. Eu já falei, é por quê? Fica tranquilo, não sou todo no agente assim não, só gosto de mel. Sequeira eu ainda não cumi não. Aí eu falei, mano, esse negócio tá amarelo? Fica que ele é chefe? Eu sou estudante de psicologia da Federal. Podia fazer um questionário contigo, rapidinho? Como é teu nome? Aniele. Aniele. Tu idade? Trinta. Trinta anos. Qual o teu signo? Escorpião. Escorpião. Tu tem casa própria, Adela? Tem. Tem, né? Vê só, Aniele. Tu tá com quantos meses de gestação? É porque o castanário tem que ser com mulheres grávidas. E tu acha que eu tô grávida? Hã? E tu acha que eu tô grávida? Não, é porque... Eu pareci, eu achei que não tá, não. Tu acha que eu tô grávida? Porque tá com uma barriguinha, né? Gestação? Aham. É porque era com... Tu não tá grávida, não? Não, não. É porque eu achei que tava grávida. Mais forte, né? Hã? Mais forte. Não, é porque quando eu li de longe, achei. Porque eu achei que tava da barriga. Eu sei que tava grávida. Droga. Oi? Foi? Eu tava grávida porque eu tinha um buchão. É, foi, foi. Justamente. Não, é porque eu vi de longe, achei. Ah, tá bom. Porque parecia. Tá com uma petila grávida. Hã? Você vai pra gente e vai pra gente. Ah, tá. Desculpa, eu pensei que fosse. Foi mal. Desculpa mesmo. Tá. Foi mal, viu, Aniele? Porque tava... Pareceu. Não, é o TCC. É o meu TCC. Só que, tipo, é com mulheres grávidas, entendeu? Mas a primeira pergunta era de você. Não, mas foi porque eu jurava. Eu vi de longe e nem me liguei. Achei. Porque tava aparecendo mesmo. Desculpa, viu, Adela? Vai nas ruas fazendo uma campanha de castração de pessoas. Para os homens é uma minicirurgia e para as mulheres também. Pega alguém bem sério e explica a campanha. Diz que o intuito é melhorar a aparência de qualidade de vida das gerações futuras. Vamos lá. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alírio. Como é o nome do senhor? Ricardo. Ricardo, eu sou da ONG Machado 98. Você já ouviu falar alguma coisa assim? Não é porque a gente tem essa ONG aqui que a gente tá com esse planejamento da gente, que é uma ação que a gente tá fazendo, uma ação de castração. Você já ouviu falar alguma coisa desse tipo? Não. Não. Então, é que a gente tá com esse projeto, normalmente ele tem pra animais, e agora a gente tá fazendo pra homens também, que é um projeto de castração, que é pra castração de pessoas. Você já ouviu falar alguma coisa desse tipo? Que é pra, no caso, é um controle de qualidade de gerações futuras. Não sei se tu já ouviu falar alguma coisa em relação a isso. Aí nesse caso seria o homem castrado? É, que no caso seria a castração química, no caso seria pra os homens não se reproduzirem mais, entendeu? É. Aí no caso a gente fica com algumas pessoas que, tipo assim, é pra controle de qualidade de gerações futuras, entendeu? Entendi. Aí, no caso, só ter interesse, porque assim, a gente vai em pessoas assim, que são meio estranhas pra se reproduzirem, entendeu? Que é melhor que não botem alguém no mundo. Oi? Alírio. Alírio? Isso. Alírio, eu agradeço. Aham. Porque eu sou a favor da reprodução. Aham. Não, é porque assim, é tipo, é pra o bem da população mesmo, assim. Porque tem uma pessoa meio estranha, assim, pra se reproduzir, entendeu? É. Aí se tiver um filho, eu acho que não vai ficar muito... Não, mas nós sabemos que filho, se você crê na Bíblia. Aham. Você crê na Bíblia? Eu creio em Machado 98. Em Machado? 98. Por que é isso? O senhor nunca ouviu falar não em Machado 98? Não. Posso fazer uma oração com o senhor rapidinho? Pode. Como é o nome do senhor? Ricardo. Ricardo. Pessoal, senhor Machado 98, aceite Ricardo para o reino das trevas e que tudo de ruim, tudo de mal esteja ocorrendo a partir de agora. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o teu sangue tem poder. A partir de agora... Ele venceu na cruz, esse Machado 98. Não, Machado 98... As trevas foram destruídas. Não, Machado 98... As trevas foram destruídas lá na cruz. O senhor está assistindo já as coisas, mas o senhor aceitou já, o senhor disse que tinha aceitado. Mas eu não sabia. Hã? Eu não sabia que era da trevas. A partir de agora, vocês são de Machado 98. Não, senhor. Jesus. Machado 98 vai estar... Jesus. A partir de agora... Jesus. A partir de agora... Jesus. Mas creia que você também é. Eu já estou vendo tudo isso. Machado foi derrotado. Não foi nada, Machado 98. Machado foi derrotado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Pessoal, eu estou muito longe do Dona Lindu. Eu estou muito longe do Dona Lindu. Dona Lindu é pra lá, ó. Mas como é que eu faço pra chegar lá? Você pode ir direto. Não, andando aqui, porque... Você vai ver, pô. Foi mal, desculpa. Ah, está de carro, é? Não, foi que eu estava transando aí, perdido, prestei atenção. É, pra chegar lá é como? Ah, só ir direto, pô. Ah, há quanto tempo pra chegar lá? Ah, acho que 10 minutos andando. É que às vezes eu estou transando aí, né? Pra lá, né? É. Valeu. É. Licença, eu estou muito longe da Conde da Boa Vista. Está um pouquinho. Espera aí, eu pego na primeira ou na segunda? Não, essa do meio. A do meio aqui? Sim. Aí vai ter a praça do Diário. Moço, pelo amor de Deus. Pra lá não, pra lá. Caramba. Você pega aqui essa pista aqui direto. Eu estou comprando no ouvido, olha pra aí. Deixa isso aí. Ah, não sei lá. Não chega a ver. O senhor está correndo cera, hein? E tem tanta cera assim no seu ouvido mesmo, né? Hã? É porque eu estou com um problema. É, hoje eu não que nem me escutando. O senhor está... Ah, no meio direto. Tá bom, obrigado. 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 Obrigado.